Agora a porra fica estranha! E aí galera! Então, vai rolar o show mano! Para o Brutal Summer que vai acontecer no dia 12 de janeiro Isso mesmo! Brutal Fih! De Brutal! No Matriz! Às 8 horas! Ele é no Socarco! Slow Bleeding! Embraile! Burn the Sun! Aurora Dulles! Isso aí! A gente tá fazendo esse vídeo aí pra convidar toda a galera pra comparecer no local! Esse é o mundo não acabar! Vai ser um quebra do caralho! É... Os ingressos já estão disponíveis aí! Quem quiser mais informações procurem o... O Samuca! Samuel Fischer! E o ingresso custa 15 reais! 20 milhões! Mostrar a força de BH aí! Mostrar o André Leandre de BH! Espero que seja bem forte! Espero que seja bem forte! E é isso aí mano! Queria convidar vocês pra chegar lá e quebrar tudo por nós! Vamos comparecer com o modelo vai ser da hora! Chama as amigas! Chama! Chama! Então a gente chama o quê? Mais amigas! Aurora! É nóis! É nóis! Vai pro Índia! I. I. O que você pensa de mim não é mais do que eu venho a ser Um abraço de chadeiro que o que está alçando Trans-América 22x05x00 A gente não vai ter 1410 quartos andar Nós estamos fazendo aqui uma propaganda Aqui do Matriz É um lugar que frequenta bastante jovem da região do bairro de Lutz, e nós estamos fazendo a propaganda do Brutal Summer. Ô mano, Brutal Summer aí, o campeonato. Dia de dois de janeiro, vinte horas, o pau quebrado, Brutal Summer, subiu na hora da rua pra ele sair pra ele, pô, quebrou o pau. Enquanto você falar, estaremos dando parabéns, se ocupando a bala de um beijo de chuva e da equinata. Foda-se que lá! Meu irmão, ninguém me fode, eu não tenho dentes, mas eu sou esperto, tá ligado? Quando eu nasci, minha mãe costurou meu cu com arame. Meu irmão, eu vou fazer uma coisa pra você, irmão. Eu sou banguero, mas eu sou um banguero soft light, mano. Eu fui pra onde, irmão? Essa aqui é a rapaziada que é os gringos. Os gringos que falam brasileiro, mas não aprendeu a falar inglês. Isso é meio falsificado. Mas venha na festividade Red Summer, que aqui é tudo original. Aqui nós... Ah, mas o problema é falar essa parada. Eu não sei. Não, não sei. Um minuto mais... Não sei.